A gente vai tirar o 100 Vamos lá Vamos lá Põe a daquela ali, evidência Você é mais fácil de ver Evidência, por favor Evidência Oh! Não gravar Não, não, não Não gravar Ah, não, não é a foda, não é a foda Não, não é a foda Ah, essa música é boa pra caralho Oh!